Calma Quero ver Ah E agora como eu fico nessa casa Com sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui me acostuma errado Toma meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender A falar não um pouco A falar não um pouco Pra ser gostoso Ah E agora como eu fico nessa casa Com sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui me acostuma errado Toma meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender A falar não um pouco A falar não um pouco Pra ser gostoso Calma Calma Deixa eu respirar um pouco Ah Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama De novo O que cê sente Quando cê mente A minha cara Pra ter uma hora de cama zoada Eu penso Eu penso eu vou a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta é da conquista Vai Ah E agora como eu fico nessa casa Com sorriso ou choro no rosto Com sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui Cê vem aqui me acostuma errado Cola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender Cê vem aqui Não vou Ver seu gostoso Uh 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 Uh!